A paz do Senhor meus irmãos, eu sou o professor Thiago Nascimento chegando aqui para mais uma das nossas pré-aulas desse segmento Mádio EBD, onde nós estamos então nesse trimestre abordando as lições bíblicas da classe de jovens e hoje nós chegamos a lição de número 5, nesse que será o dia 31 de julho de 2022. E eu já de antemão aqui peço para você professor e professora de EBD, você que ainda não é inscrito aqui no canal da IAD TV, se inscreva no nosso canal também, assine o sininho para que o nosso conteúdo ele chegue até você de forma mais prioritária aí na sua playlist. Também quero convidar você que ainda não acessou os canais da nossa Mádio, siga lá no Instagram, no Facebook para se manter informado, atualizado acerca de tudo que a Mádio tem preparado aí para esse ano de 2022. A lição desse próximo domingo então traz aqui como título, quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Então nós vamos abordar aqui dois assuntos muito importantes que muitas vezes eles são um pouco enfatizados aqui nas nossas pregações, nos nossos púlpitos. Então nós vamos, você vai como professor aí, implantar no coração do seu aluno a importância desses dois temas que eles andam juntos, eles estão conectados. Por isso que o autor trouxe aqui então esses dois temas interligados, o perdão e o amor. E o texto bíblico aqui do início da lição é Mateus capítulo 18 e versículo 27, introduzindo aqui aquele que será o tema então, a parábola do credor incompassivo. Mateus 18 e versículo 27 diz que então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então aqui no texto inicial você já pode aproveitar para fazer um resumo, fazer um apanhado geral aqui a respeito do contexto dessa parábola que é a parábola do credor incompassivo, que você encontra aqui no capítulo 18 de Mateus. Isto porque a nossa leitura bíblica em classe, o texto bíblico, ele vai a partir do versículo 31 até o 35. Então é interessante que aqui no início da aula você já dê esse contexto, porque ele não será lido então aqui no assunto, no texto bíblico da lição. Ele já vai direto para o versículo 31, aonde vai colocar aqui a conclusão dessa parábola aqui, os eventos finais, a punição que veio sobre este personagem aqui, o credor incompassivo. O resumo da lição coloca que a prática do perdão é condição fundamental para a vivência do cristianismo. E você professor precisa enfatizar, o objetivo principal dessa aula é mostrar esta relação que existe entre o perdão e o amor. Visto que como nós vamos se aprofundar aqui na lição, o perdão nada mais é do que o amor em prática. Então você precisa destacar isso para que haja uma aplicabilidade prática na vida então do seu aluno, da sua aluna no próximo domingo. Bom, depois que você então fizer aqui a leitura do texto bíblico, depois que você introduzir esse contexto, a introdução da lição ela vai falar aqui que a nossa sociedade está espiritualmente adoecida. E hoje há a promoção da vingança em detrimento do perdão. Então você pode abordar aqui ainda na introdução da sua aula a respeito de como a nossa sociedade está hoje com os valores invertidos. Então aquilo que nós antigamente tínhamos como virtudes, hoje são tratados como defeitos, como vícios. É o caso, por exemplo, do perdão. É muito comum, e você pode talvez aqui conversar com seus jovens, abrir um espaço para que eles contem situações que tenham ocorrido com eles. É muito comum nós vermos as pessoas que são pessoas vingativas, pessoas com dizeres que, por exemplo, errou comigo uma vez, não tem perdão. Ou então, errou uma vez, tudo bem, eu perdoo, mas a segunda vez, aí não existe, não dá para persistir no erro. Há inclusive um ditado que se fala isso, errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. E isso quando aplicado a essa questão de perdão, nós vamos ver que isso é totalmente antibíblico. Até porque quando Pedro se aproxima de Jesus perguntando justamente a respeito disso, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? E aí Jesus vai dar uma resposta maravilhosa para ele. A questão do número 7, que representa aqui a perfeição, a totalidade. Mas Jesus vai dizer, enfatizar aqui basicamente, que cada vez que o seu irmão se arrepender, que ele vier pedir perdão, você tem que perdoar ele. Ou seja, não há um limite, não há um número que digamos, ah, eu vou perdoar uma vez, eu vou perdoar duas, eu vou perdoar mil. Então aqui, o que Jesus enfatiza é que até 70 vezes 7. E isso é algo que precisa ser bem fixado. A imagem que nós temos hoje, aquilo que a mídia propaga, aquilo que os meios de comunicação, que os filmes, as séries, eles estão sempre exaltando essa questão do egoísmo, da vingança, de você ser alguém que não leva desaforo para casa. Mas isso, nós vamos então entender aqui, que é totalmente contrário ao que é a palavra de Deus. O nosso primeiro tópico, ele traz aqui como título, uma parábola sobre a graça imerecida. Aqui seria interessante que você, professor e professora, tire um tempo nessa semana para estudar um pouco mais, para relembrar, possivelmente você já tenha estudado e já conhece as doutrinas da graça, ou a doutrina da graça, e tudo o que envolve aqui os aspectos da salvação, a justificação, a santificação, a filiação, a adoção como filhos. Então todos esses aspectos da doutrina da graça precisam ser estudados por você, ou devem ser estudados, fica como dica que você estude nessa semana, para que caso surja alguma dúvida aqui de parte dos seus alunos, você tenha o completo domínio a respeito desse tema, do que é a graça e qual é o significado dela, a aplicabilidade dela na nossa vida atualmente. E eu quero aqui apenas fazer um destaque, né, que a nossa lição, ela vai abordar a palavra graça e no segundo tópico ele vai falar sobre compaixão. E compaixão é um sinônimo aqui da palavra misericórdia. Então são dois conceitos que eles se coadunam, eles se juntam dentro desse assunto então da salvação. De um lado nós temos a graça, e a graça já disse um certo autor que ela é o favor não merecido de Deus. Inclusive esta seria a melhor tradução do que é graça. Graça é um favor não merecido, é Deus nos dando um presente, algo que nós não fizemos nada por merecer aquilo, mas Deus simplesmente vem e nos dá, nos entrega como presente. Já a misericórdia, ela vai no sentido inverso, mas corroborando essa visão. A misericórdia seria Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Por exemplo, quando nós aplicamos então no assunto que o primeiro subtítulo aqui vai trazer, a dívida era impagável do ponto de vista humano. Nós estamos falando aqui de uma dívida que é o pecado. Então você precisa enfatizar que Paulo escrevendo a epístola aos romanos, ele fala a respeito de que o salário do pecado é a morte. Então nós todos, sendo pecadores, conforme a epístola de 1 João, ele fala que ninguém pode dizer que não tem pecado, né? Somos todos pecadores, neste sentido. Então, se o salário do pecado é a morte, nós todos somos pecadores, aquilo que nós merecemos é a morte. E quando nós falamos de morte aqui, nós vamos além da morte física. Nós estamos referindo ao efeito da morte espiritual, estar longe de Deus, estar separado de Deus. E o que é que a doutrina da graça, ou a doutrina da misericórdia, também podemos dizer aqui, acontece? Como ela procede nesse sentido? Deus não nos pune, Deus não dá a morte eterna, a morte espiritual para nós. Mas, Deus, ele é um Deus justo, então essa justiça dele precisa ser satisfeita. E aí que entra o segundo aspecto, que é a graça. Um presente que nós não merecíamos, nós merecíamos a morte. A misericórdia faz com que Deus não nos mate, espiritualmente falando. E aí, Deus nos dá a graça, que é a vinda do seu filho para morrer em nosso lugar. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, o apóstolo descreve a respeito de o advogado fiel que nós temos, que é Jesus Cristo, o justo. Onde ele diz, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos na parte de Deus um advogado, Jesus Cristo. E este advogado, quando nós observamos, fazendo assim um contexto com os nossos dias, se eu contrato um advogado, a palavra, inclusive, de onde vem advogado seria paracleto. Onde o ecleto aqui vem da mesma raiz de eclesia, que é a igreja, que seria chamado. E o para é para estar ao lado. Então, advogado é uma pessoa que eu vou contratar para estar ao meu lado, para me defender. Mas Jesus, ele é um advogado muito mais excelente do que alguém que vai estar apenas ao meu lado. Ele é aquele tipo de advogado, que se você for culpado, se você for condenado, o advogado que está ao seu lado, ele talvez simplesmente vai dizer, olha, infelizmente não deu, né? A gente tentou, fizemos tudo o que era certo, mas está aí, você vai ter que lá cumprir a sua punição. Agora, Jesus é um advogado diferente. Jesus é um advogado que vai dizer, olha filho, infelizmente você é culpado e não tem mais o que possa ser feito. O perdão, né? Inexiste nesse sentido, não vai haver absolvição para o seu crime. Mas, eu como sou um advogado, o seu advogado, eu vou e vou cumprir essa pena no seu lugar. De modo que aí nós vemos então o final do plano da redenção. Nós, como seres humanos pecadores, merecíamos a morte. Mas a graça de Deus se manifesta onde Deus manda o seu próprio filho, esse advogado que vem e morre em nosso lugar. E aí a justiça de Deus está satisfeita. Quando Deus olha para nós, que somos salvos, que somos convertidos, justificados, absolvidos, ele olha para nós e ele nos vê como que já tendo a nossa pena sido cumprida, a nossa pena tendo sido paga em Jesus Cristo. E esta é a maravilhosa graça de Deus que nós precisamos então compreender corretamente para não propagarmos algum ensino deturpado. Ainda nesse primeiro tópico, você pode abordar aqui um quadro que a orientação pedagógica traz aqui, você que professor provavelmente tem aí a lição de professor, a lição de mestre, ela traz aqui nos subsídios para o professor um quadro que mostra seis ocasiões onde Jesus estava perdoando. E aqui, muitas das vezes, Jesus está perdoando pecados. Então, essas citações aqui, elas podem então inclusive ser utilizadas, foram utilizadas, por exemplo, por João para provar a divindade de Cristo. Porque não existe como alguém perdoar um pecado se ele não for aquele que tenha sofrido a ofensa. Digamos que alguém pise no seu pé e aí essa pessoa não faz o menor sentido ela ir para o seu irmão, o seu amigo e pedir perdão para ele. Porque ela pisou no seu pé, então ela precisa pedir perdão para você. E aqui nós temos a mesma coisa. Se Jesus está, de fato, perdoando esses pecados, é por quê? Porque ele foi aquele ofendido pelo pecado da humanidade. E quem é que se ofende com os pecados da humanidade? Não é outro, senão Deus. Então, o fato de Jesus perdoar pecados é uma das maiores provas, uma das maiores evidências que nós temos a respeito da divindade de Cristo. No segundo subtópico, então, você vai trabalhar aqui na sua classe as consequências do perdão. Então, você já tem enfatizado aqui no primeiro tópico o que é a graça, o que é a misericórdia, também já tem dado esse contexto da parábola do credor incompassivo. E agora você vai, então, trazer aqui a aplicabilidade prática, né? Onde você vai começar, então, aqui a juntar o amor e o perdão. Então, no primeiro subtópico, o comentarista traz aqui que nós somos perdoados para amar. Ele faz uma pergunta, né? Se Deus, então, nos concedeu livramento, se Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça, ele nos livrou dos efeitos da morte eterna, o que ele espera de nós? Se quisermos utilizar a parábola de Mateus 18, como chave de leitura para essa questão, a resposta seria amor. Então, Deus nos salvou, Deus nos perdoou para que nós amássemos, para que nós fôssemos imitadores dele. Então, da mesma forma como ele nos perdoou, agora nós também devemos perdoar. Então, aqui, professor, você enfatiza essa comparação. Ele devia 10 mil talentos, enquanto que o seu conservo lhe devia apenas 100 denários. Então, notem a discrepância entre uma coisa e outra. Então, da mesma forma como ele foi perdoado, ele deveria ter perdoado aquela pequena dívida que, em comparação, né? O que ele devia, uma pequena dívida que o seu conservo devia. E quando nós atentamos aqui para a oração do Pai Nosso, nós vamos verificar que há uma relação estreita entre nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem, para que nós também sejamos perdoados por Deus. E esse é um ponto que você precisa enfatizar, porque é algo muito sério. Porque se nós não conseguirmos perdoar, se nós não conseguirmos fazer, então, esse amor em prática, que é o perdão na nossa vida, nós estamos cortando também o perdão divino sobre a nossa vida. Porque nós oramos na oração do Pai Nosso, que o Pai perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. De modo que se nós não perdoarmos, então o perdão para nós também, ele é cessado. Ele não é lançado. E quando a gente olha para uma outra passagem, que também muitas vezes nós não damos conta disso, que é Hebreus 12, 14. Esse texto é bastante pregado, bastante enfatizado, porque ele diz o seguinte, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a maior parte das pregações que se pregam sobre Hebreus 12, 14, enfatizam a necessidade de santificação, que óbvio, nós sabemos que ela é importante. Mas o seguir a paz com todos, muitas vezes ele é deixado de lado, ele acaba sendo ignorado. E seguir a paz com todos envolve o quê? Envolve o exercício do perdão, envolve esse amor em ação, essa atitude de buscar a paz. Para você buscar a paz num mundo hoje tão violento, onde as pessoas estão tão machucadas, tão magoadas, e por isso também elas reagem magoando e machucando outras pessoas. Então não há como você seguir a paz sem você praticar o perdão. De modo que precisa enfatizar isso na sua classe. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação e o perdão, eles caminham juntos para que nós consigamos transformar aquela salvação que foi ofertada a nós numa realidade no porvir. Na conclusão desse segundo tópico, tem aqui um subtópico muito importante, que ele fala sobre as exigências de uma vida perdoada. E aqui o autor comenta a respeito da distorção do amor de Deus que existe hoje, que acaba invocando-se a graça de Deus como garantidora de uma vida de pecado, na desculpa de que o perdão nos faz imunes às consequências das nossas responsabilidades. Então aqui é uma ótima oportunidade para que você destaque que o fato de sermos perdoados, ele não nos exime das consequências, porque a lei, o princípio da semeadura é algo que ele é irrevogável. Então aquilo que o homem semear, isso ele também seifará. Então independente do perdão que vem sobre as nossas vidas, se nós tivermos cometido algum pecado que envolva consequências sociais, consequências de terceiros, aquelas consequências virão sobre nós. Um exemplo bíblico para enfatizar isso é o caso de Davi. Davi quando teve lá o seu pecado com Batseba, a Bíblia diz que ele conseguiu o perdão divino, mas ainda assim as consequências do seu pecado, do seu erro vieram sobre ele. Tanto no aspecto imediato, como aqueles aspectos mais futuros, né? Dentro dos problemas todos que geraram ali dentro da sua família. Então veja que ele teve o perdão divino, ele obteve a graça, a misericórdia de Deus, mas as consequências do seu ato o perseguiram durante toda a sua vida. De modo que a graça de Deus, o perdão de Deus derramado sobre nossas vidas, não deve ser um pretexto para nós acharmos então que agora nós podemos fazer tudo, que o perdão de Deus quando ele nos alcançar resolve todas as coisas. Precisamos ter cuidado, porque aquilo que nós semearmos nós também vamos ter de colher algum dia. Último tópico então a gente aborda aqui a questão do amor, seguindo o amor de Jesus. E o primeiro subtópico desse tópico traz a respeito de amar, o fundamento do crente. Eu quero apenas destacar aqui uma passagem que o comentarista traz no final deste primeiro subtópico. Os cristãos devem ser conhecidos exclusivamente pelo amor, pela insistência de tentarem se comportar como o bendito Cristo, ou seja, vivendo pelo e para o amor. Há uma passagem muito famosa, é o texto áureo da Bíblia, o texto-chave que é João 3,16, onde João escreve que Deus amou o mundo de tal maneira, que mandou o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o propósito do Evangelho é levar este crente que entra, aceita Jesus pelo João 3,16, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, ele precisa chegar em primeiro a João 3,16. E primeiro a João, escrito pelo mesmo autor, interessante a coincidência, no mesmo capítulo 3, no mesmo versículo 16, o apóstolo João escreve que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, aquilo que você entrou, o amor de Deus, que Deus amou o mundo, agora você precisa replicar, você precisa imitar Cristo, você precisa imitar Deus e também dar a sua vida pelos seus irmãos. Isso aqui é o amor em prática, isso aqui é o amor em ação. E veja que quando nós estamos falando de perdão, nós nem estamos pedindo para que a pessoa dê a sua vida, se sacrifique. Sacrifica-se talvez apenas o seu orgulho, o orgulho de você chegar e pedir desculpas e pedir perdão, mesmo quando você está correto, mesmo quando você está com a razão, mas você vai lá e pelo fato de você amar como Cristo amou, então você vai deixar o seu orgulho de lado. E aí você vai pedir o perdão, você vai liberar o perdão na vida daquela pessoa. E falando em amor, o segundo subtópico fala sobre as formas de amar. E aqui não há como a gente não lembrar, e talvez você professor precisa então enfatizar a respeito das palavras que são utilizadas na língua grega para expressar a palavra amor. E o comentarista, ele fala aqui primeiro a respeito de um amor que se fundamenta na iniquidade e que nada mais é do que um embuste libertino. Quando ele está se referindo a esse tipo de amor, ele provavelmente está evocando a palavra eros. Eros, no grego, eles utilizavam para falar de amor. E o eros está hoje na raiz de muitas palavras da língua portuguesa, como erótico, erotismo, erotização. Então perceba para onde encaminha esta palavra eros. É um tipo de amor, é uma forma de amar, mas é uma forma de amor muito egoísta, voltada pela paixão, pelo desejo. Então o amor eros é o amor que deseja. Você deseja aquilo que você não tem. E o problema dessa forma de amar, já presente na própria questão da palavra, do erotismo, do erótico, é a questão então da libertinagem. Como diz aqui, um embuste libertino praticado por pessoas que desejosas de fugir de suas consciências, cansadas por suas transgressões cotidianas, procuram se dopar com falácias espirituais. Então a pessoa que está no amor eros, é aquela pessoa que ela nunca está satisfeita. De forma egoísta, ela vai desejando, desejando tudo aquilo que ela não tem. Mas a partir do momento que ela tem, então esse amor acaba. Porque se esse amor é um amor-desejo, o desejo vai até onde o desejo é realizado. Quando o desejo é satisfeito, então vem aquela sensação de que não valeu a pena. Quando a gente olha para a vida de Davi, aquela relação incestuosa entre Abzalão e Tamar, nós vamos observar justamente isso. Quando ele consumou o seu desejo, quando ele consumou o ato com a sua irmã, ele simplesmente se aborreceu dela. A alma dele odiou a sua irmã naquele momento. Então era o quê? Era um amor eros, um amor erotizado, um amor-desejo, um amor-paixão. Assim que ele foi consumado, aquilo acabou-se. E hoje, muitas vezes, as pessoas estão ligadas por esse tipo de amor. A gente vê isso muito no marketing, na mídia, nas redes sociais. Mas é sempre a oferta daquilo que você não tem. Ah, compre um carro novo, troque o seu celular por outro. Então é sempre atiçando esse tipo de amor, o amor-desejo, o amor-imbuste libertino. O comentarista também, logo na sequência, fala de um outro tipo de amor, que ele vai utilizar aqui a expressão que é puro farisaísmo. Que é um amor que ele não se preocupa, não se deixa afetar pelo sofrimento alheio. Então esta forma de amor, ele provavelmente está se referindo à palavra grega filia. Que está também na origem de palavras como, por exemplo, filosofia, que seria o amor à sabedoria. Outras palavras todas aí como parafilia, palavras que terminam com filia. E geralmente a filia é traduzida como alegria, como amizade também, como amor. Mas é uma forma de amor, então, muito egoísta. Porque é aquela forma de amor onde você teve o seu desejo realizado, o seu desejo satisfeito. Mas você não se preocupa com as pessoas que talvez ainda não tenham. As pessoas que ainda precisam atingir aquilo. Mas você está alegre, você está feliz. Eu diria que não há problema algum em você estar feliz com as bênçãos que Deus te deu, com as bênçãos que Ele te abençoou. Mas você não pode ficar apenas nessa forma de amor. Porque quando o apóstolo João utiliza, em João 3,16, que Deus amou o mundo, a palavra que Ele vai utilizar não é filia. Não é Deus amou o mundo no sentido de, então agora você pode se alegrar porque Deus amou o mundo, Deus te deu esse amor, e agora você goza, então, as bênçãos espirituais que advêm desse amor de Deus. Não. A palavra que João utiliza ali é a palavra ágape. E ágape é, como você provavelmente bem sabe, um amor sacrificial. Aquele amor que ele pensa no outro. Ele coloca o outro como prioridade. É o amor ao próximo em ação. Então, nesse sentido, o amor eros é um desejo, uma paixão. O amor filia, ele vira um farisaísmo. Porque você está feliz, mas você não pensa no próximo. Você não olha para o outro. E o amor que João está falando, que a Bíblia está mencionando, esse amor que o comentarista traz aqui como unidade, dualidade e multiplicidade, é o amor sacrificial, o amor ágape. E é justamente esse amor que João, primeiro a João 3,16, enfatiza. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se você não está disposto a dar a sua vida, pelo menos esteja disposto a perdoar. Já é um bom começo. Enfatize isso, então, na sua aula. O tipo de amor que você precisa demonstrar hoje no mundo. E para fechar aqui a aula, então, você destaca aquilo que o comentarista traz. Que este amor ágape, esse genuíno amor, é um amor que independe de sua ascendência étnica, condição social, erros, pregressos ou estado atual. Ele é um amor derramado por todos. Então, um amor que não faz acepção de pessoas. Então, este amor em ação, esse amor ágape, ele precisa ser uma prática cotidiana, que vai nos levar a praticar o perdão em nossas vidas. Então, se você conseguir transmitir essa mensagem aí para o seu jovem, eu diria que você teve um ótimo aproveitamento. Porque o objetivo dessa aula é justamente colocar essa visão, de que Deus nos amou e que nós também devemos amar. E que o perdão é este amor de Deus em ação no mundo hoje, que necessita tanto de uma mudança, necessita tanto do perdão divino. Eu espero ter ajudado, então, você aqui com algum insight, alguma ideia. E espero que a sua aula, nesse domingo, então, seja muito abençoada e haja transformação na vida dos seus alunos. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. E a próxima oportunidade.